Mais de 8 mil toneladas. Esta é a quantidade de entulhos que a Prefeitura já recolheu desde o fim do mês passado, quando a capital foi atingida por um temporal que devastou parques, praças e causou transtornos por toda a cidade. Só em número de árvores foram mais de 3 mil danificadas. Mil apenas no Parque Marinha do Brasil, uma das áreas mais atingidas. Preciso muito para perceber que as feridas do temporal ainda não cicatrizaram. Além da paisagem alterada pelo fenômeno, também um entulho formado por galhos e árvores caídas ainda bloqueia parte do parque. A previsão do DMLU é de que o trabalho de recolhimento nas vias dure mais 10 dias. Já nos parques, a conclusão do processo deve acontecer em até um mês. O mutirão de limpeza conta com 75 homens e mais de 20 caminhões. O destino final ainda é a lomba do Pinheiro. Todo esse material deve ser usado para compostagem. Então, utilizando, para ser utilizado depois na agricultura, né, e utilização em hortas, etc. Então, com certeza, poderia ser utilizado. E para quem não estava na cidade e ao voltar se deparou com problemas em função de galhos caídos, o departamento disponibiliza o telefone 156 para solicitar o recolhimento do material. O serviço tem um custo de 22 reais.